Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanios, bizarras aventuras aqui. É, galera, bizarras aventuras porque vocês não têm ideia do que a gente vai trazer aqui e mostrar para vocês no vídeo de hoje. Meus amigos, a gente tava com a ideia, faz um tempinho já, o Alanios tinha dado essa ideia de a gente fazer um vídeo trazendo aqui os jogos mais bizarros que eles já fizeram, entendeu? Nesse mundão de jogos que a gente conhece aí. A gente nem imagina que brisa esse povo tava pra poder criar esses jogos. Vocês vão ver daqui a pouquinho, cara, em primeira mão. Mas antes a gente continuar gostando de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo que vem no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, comece aí, cara, com a sessão bizarrice nesse vídeo de hoje e traga aí o primeiro jogo que a gente vai comentar aqui pra galera. Cara, o primeiro jogo, acho que é um dos mais de boinha, assim, que a gente vai comentar aqui. Ele tem um visualzinho até bonitinho, né? Se você ver de relance, você acha que é um joguinho inocente. Ele chama Toilet Kids. É um joguinho que tem uma historinha muito bonitinha, assim. É um garotinho que vai no banheiro e aí ele é jogado pra dentro da privada e vai parar pro mundo dos cocôs. O Alanio já resumiu, entendeu? Essa é a historinha do jogo. E o que a gente faz, basicamente, nesse jogo? Ele simula aqueles jogos de navinha que a gente tava acostumado a jogar, principalmente ali no Super Nintendo, Mega Drive, né? Sonic Wings e jogos do tipo. Só que, assim, você controla o menininho numa navinha, pelo jeito. E os insetos da fase que a gente vai enfrentando, os inimigos e tudo mais, até mesmo alguns itens bônus que a gente tem que destruir ali pra poder aumentar um contador que a gente tem, é tudo baseado em fezes, Alanio. Os bichinhos fazem cocô na gente. E diga-se de passagem, todos os bichinhos fazem cocô na gente. Tô até comentando com o Kai que isso daí é um bom incentivo pra você desviar dos tiros, né? Exatamente, cara. Normalmente, assim, a gente tá preocupado em tomar tiro pra não morrer. Só que, nessa situação, a preocupação é maior porque não é só a vida que tá em jogo, né? É a sua dignidade também. Exatamente, sua dignidade, sua higiene, entendeu? Porque imagina só, você acabou de ir no banheiro ali, você tá lá num mundo mega bizarro e um monte de inseto começa a cagar em você. O que você vai sentir? Então, realmente, esse é um excelente incentivo. É muito bizarro esse jogo. E, assim, quando a gente tá falando desses jogos estranhos aqui, já vou até comentar agora, a gente não tá falando que esses jogos são ruins. Alguns deles, inclusive, são bem legais. Contudo, mesmo eles sendo bem legais, eles ainda assim têm ou um gameplay ou uma temática muito estranha. Exatamente. Então, assim, bizarro não necessariamente quer dizer ruim. A ideia pode ser muito boa, mas a forma como eles moldaram aquela ideia é muito esquisito, cara. É muito bizarro mesmo, entendeu? E isso nos leva à nossa próxima indicação aqui, né, meu querido Alanios? Que é um jogo chamado They Come At Poop Time, que se traduzindo para o português é Eles vieram na hora da gente evacuar, vocês entenderam, né? E o jogo... Chegaram na hora do Totô. Exatamente, na hora do Totôzinho. E o que o jogo é, basicamente? É um jogo de terror. Começa zoado daí, entendeu? Porque eles colocarem a gente na hora do Totô. Pra poder jogar um jogo de terror ali, mano. Poxa, para, cara. Tadinho da pessoa do protagonista que tá ali, entendeu? Ele tá ali se aliviando, fazendo força. Aí ele tem que conter o mal ali de entrar no banheiro na hora que ele tá fazendo o Totôzinho dele, entendeu? Porque é basicamente isso, né, Alanios? A gente tá sentado lá na privada, aí tem que ficar impedindo um bicho lá, ou sei lá que coisa que é aquela, de entrar dentro do banheiro, mano. Assim, são várias fases diferentes. Uma outra fase do jogo, assim, você tá na floresta, tá ligado? Você tá na floresta lá, evacuando numa privada que vai saber como é que foi parar no meio da floresta. E aí começa a vir zumbi, começa a vir bicho de cima da árvore. É um negócio muito louco, mano. Esse é mais um, dois, que a gente não entende a brisa que os caras estavam a poder criar esse tipo de jogo. Eu fui gameplay desse vídeo, depois fui no banheiro e fiquei, mas será? Muito bom, cara. E, assim, a bizarrice continua, tirando o nojentíssimo um pouquinho de lado, já já ela volta. Porque agora a gente vai falar de um negócio muito estranho, que é um jogo chamado Hong Kong 97. Esse jogo, ele te vende um negócio, e aí na hora que você fala, pô, legal, né? Os gráficos ficam meio zoados aqui, mas a história parece boa. O que será que é isso aqui? Aí na hora que você vai jogar, não é nada daquilo que o jogo te vendeu. É um jogo de tiro, desses shooters, assim. Só que ele tem umas coisas meio bizarras. Primeiro, o visual, nada a ver. Segundo, você joga com um cara que é parente do Bruce Lee. Terceiro, você enfrenta aparentemente o Exército Vermelho. Procurem a história de Mao Tse-Tung lá na China que vocês vão descobrir. Os tiros não saem do lugar certo. O cara fica andando de um lado pro outro ali. Tipo, a animação dele, a animação dele andando. E aí vai os tirinhos saindo, sabe-se lá da onde. Parece que é do joelho dele que sai o tiro, não sei. É isso. Lógico, né, Caio? Faltou a musiquinha. Faltou a musiquinha que fica tocando o tempo inteiro. Vocês estão vendo o gameplay aí, mas a gente vai colocar um trecho agora do gameplay com a musiquinha pra vocês verem. Confiram aí. Cara, essa música, ela fica o tempo inteiro tocando ali em loop. Eu assisti o gameplay dela um minutinho e já grudou de um jeito que parecia pior que funk. Pois é, cara. E uma das fases aqui, quando eu tava vendo, Alanis, também o gameplay, tem o símbolo da Coca-Cola no fundo ali, mano. Não tem nada a ver, cara. É um negócio de imagem aleatória, assim, que tem. As imagens que o cara pegou lá do Exército Vermelho também estão, tipo, sem explicação nenhuma. É o tipo de jogo que eu faria com os meus alunos pra zoar. Não é o tipo de coisa que você faria sério, assim, sabe? Tipo, hoje esse negócio aí, eu não sei se ele venderia nem na Steam. Eu, quando eu vi, eu não entendi absolutamente nada do que que tava rolando, entendeu? Tendo Bruce Lee ali no meio e a galera da China ali. Eu falei, mano, que treca escrota é esse? Aí depois eu vou ver o gameplay, esse negócio mais bizarro ainda. É jogo bizarro, né? Se encaixa muito bem nessa lista aqui. E o próximo, Alanis, que a gente vai comentar aqui, meu amigo. Esse jogo, ele é bizarro, mas ele é muito divertido, cara. Esse aqui, eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo esse vídeo aí já jogou. Eu e o Alanis já jogamos ele pra caramba. Inclusive, ele tem pro Super Nintendo, que é o Boogerman. E por que a gente fala que o jogo, ele é bizarro? Justamente por esses motivos que a gente tava falando dos dois primeiros jogos aí, né, mano? Porque esses dois primeiros jogos envolvem evacuação, entendeu? Esse Boogerman envolve muito mais ainda. Você tem um personagem que é extremamente nojentão. Você mexe em lixo pra poder pegar certos itens. Você tira a catota do nariz e joga nos inimigos pra poder matar eles. Você arrota nos inimigos, você peida, você faz um monte de coisa, cara. Quando eu era criança, eu vi na MTV o comercial desse jogo. Eu fiquei doente pra ter esse jogo. Até que eu consegui. Eu não lembro se eu achei numa locadora ou se eu era criança e acabei comprando. Acho que eu achei numa locadora. E aí eu consegui, finalmente, jogar o Boogerman, cara. Meu, que negócio louco. O jogo é difícil pra caramba, velho. Mas é muito bom, cara. Mas é muito estranho. Porque você sai correndo assim, ó. Aí você vai mandar magia, ele enfia o dedo no nariz e toma. Aí você segura o botão pra mandar o especial, ó lá. Ele vira de bunda assim, ó. Aí você vê ele se contorcendo, tá ligado? Daquela... É muito bom, mano. E o negócio é no nível que o HP dele, a barrinha de HP, é o nariz com aquele melado verde, assim, e o dedão lá segurando, entendeu? Até o level design é construído em cima desses negócios nojentos, mano. É muito bizarro. E é muito bom. É um jogo muito divertido esse daí. Eu posso falar porque eu joguei bastante. Mas, Alanius, vamos aqui para a nossa última indicação do vídeo de hoje, meu amigo. Porque esse aqui consegue superar, e muito, todos os que a gente falou. Vai lá. Esse aqui é o padrão da bizarrice, mano. Essa daqui é a versão do Sega Saturno, de um jogo chamado Chou Aniki. Aparentemente, ele tem uma temática homerótica ali, tudo tranquilo até aí. Mas, ele é um side-scrolling shooter, né? Ou seja, aquele jogo de navinha que você vai voando e atirando. E os inimigos, cara? É um monte de bodybuilder japonês, tá ligado? De cuequinha. O cara que vai atirando, ele vai mexendo nos bracinhos, aí vai saindo nos tiros bizarro. E, cara, a bizarrice não é em si, os personagens e tudo mais. Mas, o que eles fizeram com tudo isso, sabe? Eles fizeram uma mescla dos inimigos aqui, cara. Tipo assim, um morcego com a cabeça de um bodybuilder. Metade do corpo do bodybuilder, assim. E a outra metade do corpo, a parte de trás, assim, parece que é uma abelha. Então, a parte de um navio, que é um boss, que o Alanis me mandou o trecho exatamente do vídeo do gameplay aqui. Tem quatro pessoas nesse navio aí. São três caras carequinhas. E um outro menorzinho ainda lá com uma luneta. Eu não entendo por que essa diferença de tamanho. Mas, assim, os três carequinhas que são exatamente o mesmo personagem. Dois são menores e o outro é grandão. E eles chegam remando o barco. Que coisa bizarra, mano. Tem uma fase aqui que tem as joaninhas, Alanis. Mostra as joaninhas. Elas viram pra poder mostrar a barriguinha. E a barriguinha é a cabeça de um bodybuilder também. Que que é isso? A criatividade essa japonesada é sensacional. Esse jogo, ele não deve ser ruim. Porque, até onde eu fiquei sabendo, parece que ele tem oito jogos diferentes dessa franquia Tio Anic. Se tem oito, é porque vendeu. Eu jogaria esse daí só pelo bem da zoeira. É bizarro. Mas, igual a gente falou, cara. Essa bizarrice que a gente tá comentando não é sinônimo de ser ruim também. Igual a gente falou. Alguns podem até ser ruins. Mas, outros, quando a gente pega pra jogar, apesar da bizarrice, pode ser até divertido. Como o Boogerman, por exemplo. Então, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa lista aí de jogos bizarros. Tem mais. Se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários. A gente faz uma parte 2 aqui trazendo outros jogos bizarros que a gente viu nesse mundão grande aí, que é o mundo dos videogames. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou desses jogos bizarros aqui. Se vocês já jogaram alguns deles, a gente vai adorar ver os comentários e opiniões de vocês sobre isso. E não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Favós!